Faz comigo mais uma vez Conta se já esqueceu aquela pessoa Me conta O coração tá pronto pra seguir em frente Será que agora dá pra ser a gente? Me conta Me conta Tô ficando maluco só pensando em nós dois Me dá um desespero se falar que é só depois Não me deixe ir pra outra hora Se dá pra ser agora Faz comigo mais uma vez Vai ser love das nove às seis E se hoje você tá comigo, asa do seu ex Faz comigo mais uma vez Vai ser love das nove às seis E se uma semana tá assim, imagina o mês Faz comigo mais uma vez Como é que tá? Conta se já esqueceu aquela pessoa Me conta O coração tá pronto pra seguir em frente Será que agora dá pra ser a gente? Me conta Me conta Tô ficando maluco só pensando em nós dois Me dá um desespero se falar que é só depois Não me deixe ir pra outra hora Se dá pra ser agora Faz comigo mais uma vez Vai ser love das nove às seis E se hoje você tá comigo, asa do seu ex Faz comigo mais uma vez Vai ser love das nove às seis E se hoje você tá comigo, asa do seu ex Faz comigo mais uma vez Vai ser love das nove às seis E se uma semana tá assim, imagina o mês Faz comigo mais uma vez